Realmente, achar que o Estado é escravidão é um problema, mas isso não quer dizer que o Rafael está certo. O que aconteceu, então, para vocês entenderem? O Rafael foi lá, falou que não dava para comparar o Estado com escravidão, escravidão muito pior que o Estado, porque é violência física e tudo mais, e um rapaz lá, um seguidor dele, foi e colocou, tipo, tá, mas esse vídeo aqui, o Estado é escravidão. E o Rafael simplesmente olhou e falou, ah, valeu o Champs, deletado, né? E agora vamos ao ponto, antes que os Raideth cheguem aqui e comecem a dar um zerg nos comentários, né? Ah, forward, o Rafael tem direito de apagar o próprio vídeo. Tem, assim como ele apagou um monte de vídeo dele falando sobre a Atlas, o detalhe é que isso daí não é, muitas vezes, uma posição, digamos assim, muito boa, se for considerar a moralidade do caso. Eticamente, ele pode apagar, ele pode, se quiser, fazer um vídeo defendendo que o Estado, na verdade, é bonzinho, pode fazer qualquer coisa, pode fazer vídeo até falando que vai votar no novo, sabe? Grandes coisas. O problema não é esse. O problema é que são um agrupamento de problemas, na verdade. Um dos problemas é que existe o movimento libertário, junto com o movimento libertário existindo, existe a representatividade. O problema é que libertários não têm, digamos, uma questão de referência. Eu tento sempre trazer autores, pessoas, pensadores, mais como referências do pensamento, mas nunca como representantes do pensamento, no sentido que a opinião dele não é a opinião da massa, do grupo, até porque o libertário não reconhece isso. O problema é que o pessoal de fora acredita que esse seja o caso. Opa, o libertário é um tipo de tribo, um grupo lá e tudo mais, essa aqui é a pessoa que tem, sei lá, o maior número de inscritos, logo o que ele pensa é o libertarianismo mainstream, e qualquer pessoa que pensa separado disso aqui, ou pensa fora disso aqui, né, é então um radical, um maluco, ou não sabe do que está falando. Isso daí claramente é um problema, porque não existe uma questão de consenso libertário. Como assim? Quer dizer que libertarianismo ninguém tem consenso nunca? Não, não é isso aqui. Não depende do consenso. São argumentos objetivos a priori, não depende, ai, pessoal, a gente vai pegar e fazer aqui um pacto, que daí todo mundo vai dizer que o aborto é ético, daí o aborto vai se tornar ético. Não, não é assim que acontece. Da mesma forma que tu não pode fazer concessões, como por exemplo, olha, vamos fazer o seguinte, essa questão é aberta, né, então o aborto pra vocês é ético, pra gente é antiético, ou por exemplo, vamos supor que a gente fizesse concessões sobre o formato da terra, olha, pra mim a terra é redonda, pra vocês é plana, qual dos dois está falando a verdade? Porque os dois não podem estar falando a verdade ao mesmo tempo, daí pode ser até uma terceira opção, qualquer coisa, só pra ilustrar o ponto, né, não tô dizendo que a terra tem outro formato. Se tiver, é de Pericles, tá? Então, o ponto qual que é? Essa representatividade tem que ser batida, esse que é o problema, tem que ser mostrado que o que o Rafael pensa não é o que pelo menos eu penso. Se o resto do pessoal pensa dessa forma, vai lá e ajude o Rafael. Mas olha, libertarianismo não é isso, meus amigos, libertarianismo, essa posição que ele pegou foi antilibertária. E eu vou falar sobre essa questão. Mas, Forward, você colocou no título do vídeo que o Estado não é realmente, assim, comparável à escravidão. Então, por que o Rafael tá errado se ele falou quase aqui a mesma coisa? Ele não falou a mesma coisa. E eu vou explicar o porquê. O Estado, ele é pior que a escravidão. Como assim pior? Quer dizer que você prefere acabar com o Estado e terem negros sendo escravizados do que manter o Estado e ter o pessoal livre? Não, não é isso que eu tô falando. Não tô dizendo que eu quero que pessoas sejam escravos. Porra, eu sou libertário, caralho. Eu não vou ficar defendendo a agressão. O ponto é que eu estou dizendo o seguinte. A escravidão é um crime bárbaro, né? Mas, ela, se for comparar com o Estado em longo prazo, não consegue ser pior. E olha que é horrível. Pra vocês terem noção da magnitude. Por que isso é importante ser dito? Porque o Estado, ele faz uma coisa que a escravidão não faz. O Estado também te escraviza. O Estado também te rouba dinheiro. Ele te trata como um objeto. Mas ele faz coisas piores. Ele te impossibilita de defesa. Um escravo, pelo menos, conseguia se rebelar contra o mestre dele e montar uma resistência, fugir, fazer alguma coisa desse gênero. O Estado, não. A tendência dele é a inflação e a globalização, né? Ou o globalismo, melhor dizendo. E essa tendência é que tu não tenha pra onde fugir. Essa é uma tendência do Estado. A centralização e a expansão. O que que, então, é o maior problema dentro disso tudo? É que, além de te agredir, o Estado, ele cria um escopo institucional jurídico pra agressão. E o que não permite tu se defender dele. Tu pode, no máximo, se esquivar. Tu não pode se defender. Se tu se defender, o Estado te arrebenta. Então, qual que é esse problema? Esse problema é que, não só o Estado pratica, digamos, a escravidão estatal, mas, muitas vezes, ele é o ente na sociedade, né, que permite a escravidão privada, digamos assim. Que pessoas, donos de terras, coisas do gênero, cafeicultores, pessoa que montava algodão, coisas do gênero, escravizar suas outras. Ou vocês acham que, tipo, a revogação da escravidão foi feita porque, tipo, a escravidão era ilegal antes, daí a gente revogou e ela continuou sendo ilegal. Não. Ela era legalizada. Pelo Estado. Então, é tipo, dentro do Estado, apesar de agora a gente não ter escravidão, tem sempre essa semente. Essa possibilidade tá ali. Não é que o Estado, tipo, é impossível que o Estado legalize a escravidão. Não, não é impossível. Se o Estado tá aí, a possibilidade existe. A possibilidade tá ali. É só alguém ter uma ideia que, tipo, não, a escravidão é justificável por X, Y e Z. E jogar pra frente. Qual que é o grande problema, então? E se vocês não acham que escravidão é um problema, veja, o Estado já rouba institucionalmente, né? Ele tem uma legitimidade do roubo. Ele pega essa legitimidade pra ele da população, né? E é simplesmente uma tolerância. Ele também sequestra pessoas pra poder fazer o alistamento, né? Quando o Estado entra em guerra, é basicamente assassinato. O Estado também, na história, a gente pode ver empiricamente, já criou o extermínio, segregação forçada, genocídio. E hoje em dia, uma das piores coisas também que o Estado anda fazendo, além disso daí, que agora é uma nova questão dentro do bolinho de absurdos que o Estado faz, é a integração forçada. É forçar pessoas de diferentes culturas se entrar em um mesmo território e ter que compartilhar espaço, tipo um multiculturalismo. E se uma pessoa não gosta disso e quer sair, porque ele vê, sei lá, as pessoas como maus vizinhos, que essa pessoa é um criminoso ou deve ser mal vista e tudo mais. Então essa dilapidação da cultura é muito perigosa o que está acontecendo. Então, se você for analisar, o Estado é muito mais perigoso por isso. Ele cria o escopo pra que a escravidão possa ser legal. E isso eu vejo que é muito pior, porque a escravidão é só uma faceta do Estado. A escravidão, por pior que seja, ela é só uma face do Estado. O Estado tem muito mais profundidade que isso e muito mais enraizado que isso. Analisar o Estado somente como escravidão é ver só por um lado. Na verdade, o Estado é pior. Ele é o processo de civilizatório. Tipo, o crime, ele atrasa o processo civilizatório. O Estado, ele regride ele. Isso é muito pior, se vocês forem considerar, porque a gente está involuindo, digamos assim. A gente está deixando de progredir e está diminuindo o nosso avanço cultural. Então, o que é o ponto importante aqui de se ver? O Estado, ele consegue ser um desumanizador humanitário. Ele desumaniza pessoas com um pretexto humanitário. E isso dá uma certa legitimidade pra ele. Opa, vamos fazer, digamos assim, assistencialismo. O que isso quer dizer? Nós vamos roubar de um grupo e dar pro outro. A gente vai estar violentando esse grupo, esse grupo não tem o que fazer, a gente vai dar pra aquele outro grupo. Pelo pretexto de dar pra aquele outro grupo, qualquer coisa que o Estado faça pra entregar pra esse grupo está justificado na visão do gado. E o gado simplesmente permite isso. Não no sentido de, nossa, agora o Estado ficou ético, agora o Estado é consensual. Não, é simplesmente tolerado. Porque aquele grupo que está sendo roubado, simplesmente não vai brigar contra. Não tem como, é muito fraco. O grupo que está recebendo vai apoiar o Estado. E o grupo que está observando, simplesmente fala, não é comigo. Complacência moral, não é comigo. Da mesma forma, tu tinha mestres de escravos, tu tinha escravos, e o pessoal que não tinha escravo mais olhava, não é comigo. Qual que é a grande diferença, então, dessas duas instituições da escravidão e do Estado? A grande diferença é que a escravidão, tu tem uma consciência de distinção de classes. Como assim? Opa, tu tem a consciência do homem livre, do mestre de escravo e do escravo. No Estado, tu não tem. No Estado, principalmente no Estado democrático, todo mundo pode ser parte do Estado, todo mundo pode entrar nele. O Estado somos nós. E se vocês lerem os dois primeiros capítulos da Anatomia do Estado, vocês vão entender o erro disso aí. E esse tipo de pensamento faz com que as pessoas não consigam ver o inimigo. E tem um pensamento que, se uma pessoa for, digamos assim, contra o Estado, contra a democracia, ela é contra os outros. E nisso vai ter um vídeo sexta-feira falando sobre a treta lá do Renan, do MBL, tá? Por isso que eu não gravei. Eu vi que a ordem dos fatores altera o produto. Então, fica ligado pra sexta. O que que, então, é esse grande problema? O Estado é muito pior, muito pior, do que a escravidão. Porque a escravidão só conseguiu ser tão ruim da forma que era por conta do Estado. Por conta do embasamento legal, jurisdicional, que o Estado deu pra escravidão. Então, se a escravidão fosse legal como é hoje, e fosse predado em cima, o pessoal que faz escravidão, o pessoal tá indo atrás, tu acha que ia ter tantos escravos? Tu acha que ia ter, digamos, um comércio dos navios na igreja e tudo mais que teve? Não, não tem. Ah, mas foram na Inglaterra, proibiu, foi atrás, isso aqui, contrabando ocorreu. O detalhe é que, quando tu começa a ter esse escopo jurisdicional para o crime, o crime começa a compensar muito mais. não é só uma questão que, tipo, ah, agora os agentes mais imorais da sociedade vão operar, tipo o mercado de drogas. Não, aqui tu vai colocar que é moral ou é ser bem visto ter isso aqui. Mas, por sorte, a escravidão, como é uma barbárie, as pessoas, com o tempo, conseguem notar isso daí com mais facilidade. O problema do Estado é que ele se camufla, ele se fantasia como algo civilizado, algo civilizatório. E esse que é o maior problema. Então, o Estado é pior que a escravidão. Não quer dizer que a escravidão é boa, não quer dizer que a escravidão é desejável, não quer dizer que a gente tem que defender a escravidão porque ela é menos pior que o Estado, né? Não tem que ser isso. Qualquer libertário sensato falaria isso, mas eu não entendo por que tem libertário que defende político. Ah, porque o político vai ser menos pior. Então, vai dizer o quê, cara? Então, estupro seguido de assassinato é pior do que só estupro. Então, a gente tem que defender só o estupro. Entende? E isso que é um dos outros grandes problemas. Aproveitando que eu já estou nessa tangente de rede aqui, o problema é que se a gente for ver o pensamento libertário, ele normalmente, com uma reflexão lógica e tudo mais, ele melhora com o tempo. Só que é incrível como o Rafael, no caso, e muitos outros libertários conseguem regredir com o tempo. Conseguem piorar, conseguem desaprender as coisas. e tu vê, não é tipo uma surpresa, ele veio com essa daí, mas antes ele já está fazendo o quê? Defendendo o progressismo, defendendo o movimento LGBT, defendendo o grupo coletivista do Black Lives Matter. Quando eu peguei e critiquei esses pontos, está tudo aqui no canal, ele foi lá e mudou os artigos. Teve um artigo do Black Lives Matter que ele não leu as fontes. Ele estava lá, nossa, recomendo, kkkk, olha aqui, fechou, top, top. Artigo revisado pelo Luan Esperanti que faz as pesquisas dele e o artigo lá citando o estudo errado. E simplesmente é isso. E o cara empurra essa narrativa. Imagina se alguém que não gosta de ver fonte, eu adoro ver fonte, eu anoto as fontes, eu mando pra mim mesmo no Whats. Simplesmente passa, daí o pessoal vai falar, nossa, libertário tem que defender Black Lives Matter, olha, libertário tem que defender coletivismo. É um absurdo. E se você for comparar pra ver, não é só um abraço disso daí, não é tipo somente esse problema. O problema também não é tipo, ah, vou criticar até o Rafael mudar de ideia. Isso não funciona, eu estou criticando mais pra duas coisas. Primeiro, tudo que eu critico é que eu quero que melhore, e se a pessoa não muda de ideia, pelo menos alguém que está vendo essa crítica, talvez mude ideia e melhore. E se eu tiver errado, alguém vai vir e vai falar, for, tu falou, bosta aqui, perfeito, então eu quero melhorar, vamos atrás. O problema é que quando a pessoa que está sendo criticada se torna impérvia crítica, tipo, oh, não, não, a pessoa falou aqui, eu não gostei, não quero saber. Não é uma questão tipo, se o crítico ele está realmente querendo melhorar a situação ou ele está querendo capitalizar em cima. Estou falando de uma questão que tu está criticando e está mostrando o ponto. A por B está errado, está aqui, está aqui, está aqui. Daí o cara fala assim, ah, não, não quero saber. Pode ser por qualquer motivo, ah, número de inscritos, qualquer coisa, por qualquer motivo. O que acontece? Essa pessoa está se fechando em, digamos assim, um pequeno nicho, uma pequena proteção do mercado de ideias, digamos assim, ali onde essas más ideias começam a sobreviver. E no momento que essas más ideias começam a sobreviver nesse nicho fechado, nesse ambiente fechado, porque o cara fechou a cabeça, ideias ruins começam a gerar outras ideias ruins. Vocês podem ver isso que aconteceu justamente com o Alexandre Porto. O Alexandre Porto tinha bons vídeos lá no início, bons vídeos de praxologia, tanto que eu quero até fazer uma série aqui de praxologia. Ele tinha bons vídeos, dizendo, o Rafael tinha bons vídeos lá no início. Ah, mas foi ele assim, eu sou purista, ele é graduarista desde o início. Ha, 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 ha. Nossa, todo vídeo que ele fez é ruim. Ha, 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 ha. Cara, é inegável que o Rafael fez passado, fez muita coisa boa. Mas um dia ele não faz. Um dia ele parou. Eu gostaria que voltasse, mas ele tá piorando. Como é que fica? Né? E isso é uma coisa que tem que ser considerada. O pessoal não entende que crítica é pra melhorar. Se o pessoal quer criticar por criticar, quer duvidar por duvidar, que faça. Né? Mas no final, as críticas é pra empurrar o pensamento pra frente. A crítica ajuda a isso. Então, esse que é o grande problema. No final, o Rafael, ele não tá mais sendo, digamos assim, radical, intransigente nas ideias. O Ideias Radicais, a única coisa que tem de radical é a mudança das ideias dele pro liberalismo, pra ser liberaleco, pro progressismo. Essa aqui, no final, tá sendo a radicalidade dele. Uma mudança da água pro vinho. Né? E lembrando, é uma questão que é problemática porque quanto menos pessoas mostrarem que no longo prazo o Estado é pior que a escravidão porque as pessoas não entendem a atrocidade que é o Estado, porque com o tempo tu entende a atrocidade que é a escravidão, tu vai tendo, digamos, um refinamento moral da sociedade. O que acontece? As pessoas ficam complacentes. A gente começa a regredir no processo civilizatório e no final essas atrocidades aparecem de novo. Pensamento de grupo, coletivismo. Pô, nos Estados Unidos, olhem aí, já tá quase tendo uma guerra civil. Quando começou as protestas, eu falei que ia dar problema. Né? Como é que fica? Não, mas, olha aqui, uma guerra mundial, uma coisinha, um nazismo 2.0, não vai acontecer. Tu acha que não vai acontecer? Né? Realmente, a pessoa que acha que não vai acontecer uma coisa dessa é ingênua. E a pessoa que quer diminuir o perigo que é o Estado é ingênua. Ah, for, mas se você acha o Estado tão perigoso, por que você não não se esconde? Porque se esconder, na verdade, se vocês forem parar pra pensar, pode ser pior. Porque uma das formas de esquivar é apontar pro Estado. E se tu não aponta, ou, tipo, tu fica levando quietinho no canto, ninguém sabe. Então, uma das formas de tu se proteger de uma ameaça é que as pessoas que talvez possam empatizar contigo consigam ver que tu tá sendo ameaçado. Então, isso que é o importante. Mas não, o que que tá sendo dito é que no final o pessoal tá falando cara, o Estado tem um pedaço de pau cheio de prego e arame farpado. E ele quer te colocar isso na bunda, te dar uns dois beijos na nuca e te chamar de minha querida ou de meu bem pra poder taxar, né? E aí o que acontece? Chega lá o Rafael e fala não, veja só, é que o pedaço de pau é outra coisa, sabe? Não dá pra comparar os dois. Simplesmente, você tem que olhar isso aqui. Tipo, não tô dizendo que ele está defendendo o Estado, mas no momento que tu começa a diminuir o perigo que o Estado é, né? E tu começa, digamos, a diagnosticar errado o problema e passar isso adiante, tu tá gerando um desvio pelo qual as pessoas vão ficar ainda mais complicadas em compreender o problema que os libertários falam. E o que que isso acontece no longo prazo? Do pensamento do Rafael, essa é que é a trajetória, é isso que o pessoal tem que pensar. Pensam daqui a dois anos o que isso significa. É que no final o libertário tá ficando aguado, tá ficando muito leite com pera, Nutella, porque o pessoal quando for raiz e falar pro pessoal cara, libertário é isso aqui. Ah, mas tem questão aberta do aborto. Não, só tem duas posições quanto aborto, outro anti-aborto tá errado. O pessoal vai ficar, meu Deus, essa pessoa é muito radical, muito intransigente, a gente não tem que ter aqui no nosso partido, porque no final só falta isso, né? Abrir um partido. Vamos chamar de partido ou libertário ou brasileiro, só falta isso. Ou vão dar um nome mais bonitinho pra marketing, né? mas vocês já pegaram a ideia. Então o que acontece? No longo prazo isso vai começar a fazer desandar cada vez mais. É por isso que eu sou contra o movimento libertário, caralho. Vocês têm que entender isso. Eu sou contra essa desgraça porque justamente ele começa a criar representatividade das ideias. E representatividade das ideias é a pior coisa que pode acontecer numa ideia que não aceita representatividade. Porque no final tem um desgraçado que vai lá e começa a atuar como representante mesmo, como embaixador das ideias. E o que acontece? Ah, agora tu deve satisfação pelo que essa pessoa fez. Opa, por que você está falando contra essa pessoa? Qual que é o seu problema? Você não é dessa ideia? Então o que acontece? Tu vai ter que ressignificar o termo. Isso, repete. Ah, a gente vai pegar e chamar então de palio libertário aqui no coisa. Tá? E o que impede que apareça um outro Rafael no meio? Não, então a gente vai chamar de austro-libertário antigradualista, né? Tá, e o que que impede que alguém mude o termo? O que acontece se alguém começar a brincar com o termo em cima? Nada impede. Então esse que é o grande problema. O cuidado que vocês têm que ter é um cuidado ligado à linguagem também. Se vocês deixarem se subverter, no final vocês não vão entender o que é o problema, não vão entender o que é o Estado, não vão saber como atacar as raízes do problema. Vocês vão estar olhando para as folhas do problema. Opa, olha, imposto é roubo, o Estado é quadrilha, não sei o que, o Estado permitiu isso, passou lei idiota, nossa, passou lei da máscara, nossa, tá obrigando o pessoal a se vacinar, nossa, tá mantando o pessoal em quarentena, tá fazendo lockdown, nossa, olha aqui, o cara tá fazendo isso. E no final vocês não vão entender que o problema é a estrutura pelo qual o Estado institucionaliza a agressão. E essa institucionalização não permite a defesa, porque se fosse só por se defender, era fácil. Se fosse crime organizado, era fácil. Se fosse crime normal, era fácil. O problema é que o Estado é o crime mais que organizado. É por isso que é difícil. Por isso que não dá para o pessoal pegar e simplesmente acabar com o Estado. Ai, como é que sabe que é difícil? Ai, deve ser mais fácil. Cara, se fosse fácil, se fosse fácil, a gente não teria Estado. Tanta gente que já ficou puta com isso, cara, a gente não teria Estado. Não teria. Simples. mas não. O que acontece? Toda vez que você está tomando o passo para a direção certa, vem a desgraça de um flauteiro e começa a puxar a galera para o outro lado. Então, por esse vídeo é isso. Desculpa ficar revoltado, mas esse que é o ponto. É, realmente, o Estado não dá para se comparar com a escravidão. A escravidão é muito... A escravidão, como era feita a escravidão tradicional, é a escravidão Nutella. O Estado é a escravidão raiz. O Estado é muito pior. O Estado é muito mais elaborado e muito mais profundo do que o pessoal hoje em dia tem essa mentalidade. E colocar político, ah, eu vou votar, a gente vai pegar o menos pior e daí a gente vai começar a resolver. Isso é enxugar gelo. Ah, mas a gente ficar votando e a gente faz outra coisa. Quando vocês começam a jogar o jogo político, vocês abrem para a representatividade das ideias que não deveriam ter representantes, em máximo referência. e esse é o problema. Mas, avisar para quê, né? Se o pessoal não escuta, se o pessoal começa a fazer a cagada em cima, no final é simplesmente falar com uma parede. Mas, por esse vídeo é isso, cara. Na moral, a única posição a se tomar é que, na verdade, estava errado mesmo. Não dá para comparar os dois. O Estado é muito pior. E não quer dizer que você tem que defender o outro, né? Não quer dizer que você tem que defender a escravidão. Porque se alguém conseguir tirar essa conclusão, olha, aí só castrando para não passar a burrice para frente, não. Não, não. Não.